dessa ação direto à Constitucionalidade. Grauícos Cury, Associação Brasileira de Celulose e Papel Bracel, falará o doutor Gastão Alves de Toledo. Senhor Presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora-geral, me associo à congratulação dos meus antecessores ao senhor presidente pelos dois anos de magnífica presidência dessa corte. Creio que esta ação direta de inconstitucionalidade traz à lume, traz à reflexão alguns dos elementos fundamentais da dogmática constitucional. Três deles me parecem fundamentais. A questão referente aos direitos e garantias individuais, a perene, antiga e não menos importante questão da separação dos poderes, e a relevantíssima questão que se põe na hermenêutica constitucional. Vamos começar pela última. O comando inserido no artigo 68 da Carta Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias, se refere aos remanescentes das comunidades de quilômetros que estejam ocupando suas terras. Não me parece, data vênia dos meus antecessores, que este comando constitucional seja de aplicabilidade plena. Me parece que ele exige integração legislativa. Tanto exige integração, que o próprio decreto quis fazer às vezes da lei. O decreto não poderia, de maneira alguma, tratar desta matéria sem infringir o princípio geral da reserva de lei. Por quê? Porque é nesta matéria que se trata da propriedade privada, se trata da definição dos termos utilizados na Constituição, o que são comunidades remanescentes, o que significa isto. A noção antropológica é muito importante, mas a lei precisa definir o que seja comunidade remanescente. que estejam ocupando as terras. A Constituição não diz que estarão ou que estiveram. O verbo está no presente do subjuntivo. A Constituição jamais abriria a hipótese de aplicabilidade desta norma para o futuro, se opina de instaurar uma enorme insegurança jurídica. Portanto, não me parece, data vênia, que esta norma seja de aplicabilidade plena. E aqui o ministro Carlos Brito, que há alguns anos escreveu um belíssimo livro com o saudoso professor Celso Bastos, a respeito da aplicabilidade de normas constitucionais, A integração infraconstitucional é necessária, em primeiro lugar, para dar segurança jurídica a todos aos quais se aplica a norma constitucional. Não existe, a meu ver, exemplo de regulação de norma constitucional para o decreto do Executivo. Pelo menos do meu conhecimento. Decreto do Poder Executivo, no nosso sistema, visando regular norma de cunho superior, só pode abranger a lei. O decreto visa implementar, explicitar, disciplinar o comando legislativo, jamais o comando constitucional. Disciplinar, explicitar, detalhar comando constitucional é função do Congresso Nacional, através de lei formal. Se nós abrirmos mão desta noção, nós estaremos abrindo uma vala enorme para o prosseguimento da edição de decretos regulando a Constituição. Seja daqui, seja dali. O princípio da hierarquia das leis, o princípio da hermenêutica constitucional que se assenta na supremacia da Constituição, na sua unidade, na sua preponderância, na sua harmonia, exige que esta hierarquia seja observada na edição normativa. Sem embargo, destas considerações a respeito do artigo 68, do ato das exposições constitucionais e constitucionais, voltemos-nos para o próprio decreto. O decreto, como eu disse antes, trata de matéria reservada à lei. Ele não pode, sob pena de alterar, de subverter a ordem jurídica constitucional, fazer aquilo que o Congresso Nacional precisaria fazer, e não fez. Mas isso não dá ao Executivo o direito de fazê-lo. Se nós partimos do pressuposto de que esta norma é de aplicabilidade plena, e, portanto, o Poder Executivo pode, a seu talante, regrá-la, instituir novos procedimentos desapropriatórios, dizer quem são ou quem não são os destinatários da norma, que veicula uma exceção, e as exceções devem ser interpretadas restritivamente, Então, nós estaremos realmente abrindo uma vasta porta para o arbítrio do Executivo em matéria legislativa. Há exatamente 100 anos atrás, diante deste mesmo Supremo Tribunal Federal, quando verberava as perseguições promovidas pelo então presidente Floriano Peixoto, que pretendia desterrar alguns integrantes do Senado Federal, Rui Barbosa disse o seguinte, antes das palavras de Rui Barbosa, vai um esclarecimento, naquela época, como hoje, o Senado Federal é o órgão incumbido de julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ora, se Sua Excelência, à época, poderia riscar do corpo legislativo, os membros que poderiam votar contra ele no eventual processo, evidentemente, só sobraria a razão de ser daquele corpo legislativo. O Rui Barbosa disse o seguinte, repugna o mais rasteiro senso comum, instituir um tribunal para julgar os atos de um poder e dar a esse poder o direito de sequestrar os membros desse tribunal. Fazendo uma analogia com a mesma lógica jurídica, não o mesmo caso, não a mesma circunstância, não os mesmos fatos. É possível dizer, repugna o mais rasteiro senso comum, ver a Constituição da República instituir uma série de direitos e garantias individuais e a separação das funções estatais, imodificáveis sequer por emenda, e admitir ao mesmo tempo que elas possam ser suprimidas, abandonadas, relegadas por decreto do Executivo. Isto seria a subversão total da ordem constitucional? Isto seria a ilogicidade suprema? Isto seria repetir aquilo que o Fernando Lassalle disse a respeito de tais constituições transformadas em folha de papel? Esta Corte Constitucional sabe disso melhor que eu e é seu dever guardar os princípios sobre os quais se fundam a estrutura organizacional do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento constitucional não pode ser interpretado ao talante das conveniências temporais. Se o artigo 68 do ato das exposições constitucionais transitórias é um benefício a todos os descendentes dos quilombos, os remanescentes das comunidades, e fê-lo muito bem o constituinte de 88, é um artigo altamente meritório, devia ter sido instituído muito antes de 88, também ele é subordinado aos princípios gerais que regem a organização jurídica do país. Não se pode imaginar que o Presidente da República, no exercício de sua competência regulamentar, possa alçar-se ao patamar do Congresso Nacional para editar regras que criam direitos e obrigações, que estabelecem novos procedimentos para desapropriação e que define, ou melhor, não definem o que sejam remanescentes dos quilombos, o que sejam os quilombolas, o que sejam as áreas e nem estabelece critério para demarcação de tais áreas. Esta função não é do Presidente da República, esta função é do Congresso, porque se trata de uma excepcionalidade constitucional e por isso deve ser interpretada excepcionalmente através de lei emanada do Congresso Nacional. Senhores ministros do Supremo Tribunal, nesta minha fala não reside nenhum compromisso ou intuito de natureza outra que não seja o estritamente jurídico. não há aqui qualquer preconceito, qualquer filosofia outra que não seja a observância da Constituição. Por isso, espero, em nome da entidade que represento, que este Supremo Tribunal Federal faça valer os fundamentos sobre os quais se assenta a normatividade do nosso sistema constitucional, de modo a preservar sua integridade e impedir que nossa Constituição possa ser vilipendiada por um decreto que nem é extra-legio, nem é preter-legio, é um decreto sin-legio, ou seja, é um decreto que não existe do ponto de vista da organicidade constitucional. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores ministros, os quais cumprimento na pessoa do senhor presidente, ministro César Peluso, relator da ação direta de constitucionalidade em julgamento. Boa tarde. Bom, sob o ponto de vista formal, é manifestamente inconstitucional o decreto do Poder Executivo que inova no ordenamento jurídico, ferindo o cláusulo da reserva legal para instituições, para instituição de limitações de direitos, especialmente o de direito de propriedade, constitucionalmente garantido como direito fundamental. Evidentemente, jamais o Poder Executivo poderia criar norma regulamentadora das disposições transitórias da Constituição, como fez o decreto 4884-2003, ora em julgamento. Mas não é só a inconstitucionalidade formal que salta aos olhos. É também manifesta a inovação jurídica do decreto 4887 em relação às próprias normas constitucionais. Com efeito, o decreto 4887 cria nova modalidade de apropriação de propriedades privadas para beneficiar pessoas que auto se declaram descendentes de quilombos e, portanto, atribuindo propriedade coletiva. Ora, em primeiro lugar, propriedade coletiva é uma figura nova no ordenamento jurídico antes desse decreto, que, evidentemente, não poderia ter sido criada pela via regulamentar. A Constituição brasileira reconhece a propriedade privada e a propriedade pública, não em nenhum momento dizendo sobre propriedade coletiva que não se sabe em nome de quem se estará. Em segundo lugar, a autodeclaração e o autorreconhecimento são critérios, evidentemente, discricionários e subjetivos que não deveriam servir para a outorga de direitos pelo Estado. É evidente, isso não é o que consta do ato das exposições transitórias constitucionais, que determina a emissão de títulos com base no critério objetivo da ocupação efetiva e atual por comunidades tradicionais remanescentes dos quilombos. por último, e esse é o ponto que mais preocupa a sociedade rural brasileira, a qual tenho a honra de representar, o decreto institui irreparável insegurança jurídica, afrontando a garantia da propriedade privada e dos direitos formalmente e constitucionalmente constituídos. Com efeito a prevalecer o decreto 4887, ora em julgamento, qualquer imóvel rural no Brasil, produtivo ou não, evidentemente que o improdutivo está sempre sujeito à desapropriação por finalidade social, com utilidade pública ou não, poderá ser desapropriado, pois é isso que estabelece o decreto determinando que qualquer propriedade uma vez identificada por autodeclaração numa região que se diz de quilombos absolutamente fazendo tabula rasa do critério objetivo da ocupação presente pelas comunidades tradicionais, poderá ser desapropriada. Isso é um manifesto absurdo que deverá ser repudiado por esse Supremo Tribunal Federal. Essa, como já se disse, não era a intenção do Poder Constituinte. O artigo 68 do ato das disposições transruptórias impôs claramente a titulação das áreas ocupadas por remanescentes quilombolas. Ao prever a titulação, fica claro que o dispositivo constitucional fala sobre terras públicas, porque as terras particulares já foram tituladas e é evidente que as posses tradicionais ou não poderão ser regularizadas pelo uso das disposições civis próprias, como é o caso do uso campeão. As terras particulares não precisam ser novamente tituladas. Aliás, nem podem ser novamente tituladas. Por isso, a necessidade da apropriação é absolutamente inconstitucional. Ou seja, a regularização de situações consolidadas é que pretendeu o poder constituinte, determinando a conversão em propriedade das posses tradicionais persistentes àquela época da promulgação da Constituição. Não há amparo legal nem constitucional à desapropriação ou desapossamento de propriedades privadas, já legitimamente tituladas e ocupadas, ainda mais com fundamento na autodeclaração e autodelimentação dos próprios beneficiários. Esse é o descalabro que não temos como não repudiar. A propriedade privada, regularmente constituída e reconhecida como garantia constitucional, deixa de ter, a partir dessas disposições, a necessária segurança jurídica. imagine-se, por exemplo, quem seria o cidadão ou o empresário interessado em adquirir terras e empreender no Brasil se soubesse que a qualquer momento uma comunidade poderá se asseverar do direito de demarcá-la como território quilombola com base numa tradição que já, muitas vezes, apagada pelo tempo e pelo decurso da posse já não exercida e memorial para a desapropriação desses imóveis ainda que cumpram a função social ou não tenham utilidade pública. Esses poderes discricionários devem ser, evidentemente, repudiados pelo Supremo Tribunal Federal. não é possível que a proteção de determinados setores da sociedade, ainda que menos favorecidos, se sobrepõe a direitos adquiridos e aos princípios constitucionais fundantes da República. É claro e justo e constitucional a outorga de títulos de propriedade das terras públicas aos cidadãos brasileiros com postos estabelecidas em tempos imemoriais, sobretudo, em territórios tradicionalmente ocupados. Essa titulação será de propriedade privada, não de propriedade coletiva, como inovou o decreto. E essa regularização fundiária, evidentemente, não se pode fazer a qualquer custo, ainda mais em prejuízo da propriedade privada. Sendo assim, peço vênia para pedir o julgamento procedente da presente ação com a declaração da inconstitucionalidade do decreto 4887-2003. Muito obrigado. Seguindo, nós vamos ter sustentações por amigos cujos o grupo terá 30 minutos e pelo número terá cada um deles 7 minutos e 30 segundos. Pelo amigos cujos, a Conferência Nacional dos Bifos do Brasil falar do Dr. Quachani. Presidente da Corte, nobre vice-procurador geral eleitoral da República. Na divisão de trabalho, cabe-me a parte menos glamourosa da ação, que é tratar apenas os seus pressupostos da parte exclusivamente processual, por mais fascinante que seja o tema de mérito. A primeira preliminar de não-constitucionalidade da ação é muito conhecida da Casa. Pede-se a revogação de um decreto de 2003, mas não se pede e se silencia sobre o decreto de 2001. Ora, na forma da jurisprudência, se se decreta em constitucionalidade do decreto de 2003, repristinado fica com os efeitos do decreto de 2001, que regulava a mesma matéria. Eu leio a motivação. Regulamento das disposições relativas ao processo administrativo para identificação dos remanescentes das comunidades quilombos e para reconcimento a delimitação, a demarcação, a titulação e o registro imobiliário das terras por ilas ocupadas. Essa está no roteiro de sustentação oral que eu pedi para o doutor Luiz distribuir suas vossas excelências. Além do... São três precedentes, dois precedentes, a de 2215 e 2574. Se a Corte, então, declarará em constitucionalidade e repristinará o decreto anterior. A segunda preliminar de não-constitucionalidade da ação é que não cabe impugnação genérica sem conteúdo jurídico substantivo e sem indicação precisa das normas constitucionais violadas, com o que resta violado o artigo 3º e 1 da lei da ação direta de constitucionalidade. E são, pelo menos, quatro precedentes, todos indicados no brevíssimo memorial. A DIN 2111, 1775, 2174 e a 1708, relatora ministro Marco Aurélio, que, cito, cumpre o autor proceder à abordagem sob o ângulo da causa de pedia dos diversos preceitos atacados e de impróprio fazê-lo de modo genérico. Terceira, preliminar de não-conhecimento da ação, sustentando pontos já suscitados pela Advocacia-Geral da União. O decreto 4887 é ato normativo apenas formal, uma vez que, em face do seu conteúdo, é um ato político-administrativo de efeito concreto, sendo, pois, insuscitível de sofrer controle de constitucionalidade pela via abstrata e concentrada. Para isso, também, há três precedentes. A DIN 647, 1716, 842, 710. Quatro precedentes. Lei de uma delas, ao controle de atos administrativos que têm objeto determinado e destinatário certos, ainda que esses atos sejam editados na forma de lei cujo conteúdo não encerra normas que disciplinam relações em abstrato. Logo, norma de defeito concreto não está submetida a esse controle da ação. Quarta preliminar. Ofensa à Constituição, se houver, será reflexa. O decreto questionado deriva de leis e atos internacionais. Deriva da Lei 7668, 88, que cria a Fundação Palmares para, cito, realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos, proceder ao reconhecimento da delimitação e a demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-lhes a correspondente titulação. Lei de 1988. Também deriva da Lei 9649, que confere ao Ministério da Cultura a competência para, cito, aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como determinar as suas demarcações, serão homologadas mediante decreto. Deriva por igual da Lei 9784, 99, que trata o processo administrativo geral no âmbito da administração pública federal, o qual, no seu artigo 69, admite processos administrativos específicos em circunstâncias especiais. Vincula-se à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Decreto 67892, diz a Convenção no artigo 21.1, toda pessoa tem direito ao uso, ao gozo e uso de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. É o clássico bordão do direito, a propriedade obriga. A Corte norte-americana e dois precedentes aqui indicados estendeu às comunidades negras descendentes de escravos dotados de cultura e tradições próprias o direito de propriedade comunal com o pressuposto de sua continuidade e florescimento. Na verdade, o decreto revogado de 2001 tinha motivação mais clara, mais precisa, porque fazia menção expressa às leis 7668 da Fundação Palmares e à lei 9649 de competência do Ministério da Cultura. Nesse brevíssimo espaço de tempo fico suscitado das quatro preliminares com particular ênfase na primeira delas, a preliminares de todas as preliminares, que é a questão de declarada em constitucionalidade deste decreto será repristinado um outro que teria o mesmo vício de constitucionalidade. Com isso, cedo a tribuna para meus colegas. Muito obrigado. Pelo Estado do Paraná, falou o Dr. Carlos Frederico Maré de Souza Filho. Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sras. Ministros, Srs. Ministros, Procuradora da República, às vezes pode parecer estranho que o Estado do Paraná esteja aqui na qualidade e amicoscuri nesta ação. Entretanto, no desenrolar da minha curta fala, ficará claro a sua posição e a necessidade da manutenção deste decreto para a continuidade das políticas públicas daquele Estado. Srs. Ministros, antes de mais nada, gostaria de saudar o fato de estarmos neste tribunal hoje tratando de uma questão tão brasileira como a questão quilombola. A questão quilombola é uma questão histórica, entretanto escondida, sempre escondida, historicamente escondida. Discutir ela aqui neste tribunal e com liberdade, tendo amigos cúdios de Estados, de associações, de comunidades, já é positivo para a nacionalidade, independente da decisão que haja. Entretanto, estamos aqui porque a Constituição de 88 colocou em seu artigo 68 direitos quilombolas. Portanto, estamos falando de direitos coletivos quilombolas e a discussão deles é importante. Seria engraçado se não fosse trágico dizer que é necessário lei, decreto ou qualquer outro ato para regulamentar o direito quilombola. Senhores ministros, nós brasileiros não podemos esquecer jamais que o Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos. Mas este esquecimento não teremos, mas devemos lembrar também que a escravidão se manteve no Brasil durante o século XIX por falta de lei. Por falta de lei que regulamentasse uma Constituição que garantia liberdade. porque a Constituição de 1824 dava como direito fundamental do povo brasileiro a liberdade. Assim como nos dizia Santander o libertador, as armas nos deu independência, as leis os dará a liberdade. Senhores, passamos sessenta e tantos anos sem uma lei que dissesse que era proibido não ter liberdade. Mas a Constituição dizia. Então, às vezes, a Constituição cria direitos e depois esses direitos ficam amortecidos, amordaçados, escondidos, invisíveis. Porque, quiçá, alguém não fez um ato, quiçá, o sistema não aprovou leis. não haveria necessidade sequer de decreto. O direito quilombola foi reconhecido. Entretanto, o decreto ajuda a implementá-lo e ajuda efetivamente. Seria desnecessário, mas seria difícil fazer, fazer, implementar aquele direito sem o decreto. E isso eu digo por uma experiência muito concreta do Estado do Paraná que tem quilombolas, que foram reconhecidos como quilombolas, o Estado do Paraná descobriu os quilombolas por causa da Constituição de 88. O Estado do Paraná polonês, ucraniano, alemão, italiano, o Estado do Paraná fundamentalmente branco reconheceu a existência de seus negros e de seus quilombos. E passou a ter políticas públicas a partir do momento que esse decreto pôde facilitar as formas de desenvolvimento. E quero dizer, o Estado do Paraná o fez não por uma política de governo, mas por uma política de Estado. Tanto é que mudado o governo recentemente há dois anos, entrado a oposição e as políticas se mantiveram tal ou qual. E por isso eu, como procurador do Estado, estou aqui hoje representando não o governo, mas o Estado que tem suas políticas públicas. E isto, para nós, é extremamente importante para o Estado do Paraná a manutenção íntegra do decreto, tal como ele está. Mas não é só isso. Queria lhes falar ainda duas pequenas questões. Uma é sobre a autoatribuição. Não é possível não ser por autoatribuição. Quem seríamos nós? Que, como poderíamos nós dizer quem são os quilombolas? O povo brasileiro viu os quilombolas escondidos durante 200 anos de independência e mais 300 anos de colônia. Os quilombolas são os povos escondidos, são os povos invisíveis. E a sua invisibilidade foi a única garantia que teve até o momento para continuar existindo. E os povos invisíveis precisam de terra. Mas os povos invisíveis como garabondos que se descobrem têm que em determinado momento aparecer e reivindicar seus direitos. Isso foi feito na Constituição de 88. Mas aqui, senhores ministros, senhoras ministras, corremos um outro risco. Se dizemos que a Constituição não é autoaplicável e que este decreto deve ser ejetado no sistema jurídico, o grande risco que corremos e que correm agora os quilombolas é que saíram da clandestinidade, da invisibilidade e das sombras. E agora se tornaram alvos fáceis de uma possível ganância de terras, de uma disputa que não estavam preparados e só podem e só vão estar preparados se o Estado admitir como políticas públicas não apenas o reconhecimento das terras, mas o reconhecimento integral de seus direitos sociais, econômicos e evidentemente políticos. Mas, senhores, apenas para finalizar, os povos invisíveis de que eu chamo têm na terra uma condição de sobrevivência, a terra para esses povos, assim como para os indígenas, mas aqui tratamos especificamente os povos quilombolas, têm na terra o fundamento da sua vida, portanto, terra não é propriedade, terra é muito mais que propriedade, terra para os quilombolas é um conceito anterior ao conceito da propriedade privada da terra, é um conceito anterior, é a relação da terra e por isso, hoje ainda, eu recebi do Conselho de Segurança Alimentar uma decisão do Conselho dizendo que esta regularização de terras para quilombola era uma garantia da segurança alimentar quilombola, portanto, nós estamos falando de vida antes de que qualquer outra coisa. Muito obrigado.